O Vasco parece que acertou a contratação do Pablo Vegetti, né? Cara, 34 anos de idade, artilheiro argentino, só que, cara, nunca passou por times grandes, tá com 34 anos de idade, não é o camisa 9, não é. E falam, né, a mesma notícia que deram quando o Lianco, né, do Lianco. Não, a gente tá trazendo o Maicon, mas não vamos desistir do Lianco. Ah, a gente tá trazendo o Praxedes, não, o Medel, mas não vamos desistir do Rodrigo. E a gente viu o que aconteceu, né, então não dá pra confiar 100% que vai trazer mais um 9, que é o Diego Costa, que falam, que vai pra Madrid, etc. Você conhece esse jogador, Edmundo não conhece. Cara, 34 anos de idade, ele passou por várias equipes pequenas, tá? Nunca foi por uma grandona. Experiente, viu uma oportunidade de vir pro Vasco da Gama e tá chegando aí, acho que pra ser titulado, hein? O Ramon Dias é argentino, né? E aí ele tá oferecendo bastante jogadores argentinos e que ele conheça, né? Eu não conheço, de coração. Conheço, sei lá, quem é o centroavante, o melhor centroavante hoje da Argentina. É ele, ele que é o artilheiro, pelo menos, né, lá na Argentina. O artilheiro do campeonato, né? É, sim, sim, mas assim... O artilheiro do Micael Santos, né? O artilheiro do Cavani lá do Boca. Enfim, cara, na boa, de novo, vou repetir. É melhor que não tivesse vindo ninguém. Porque a gente aqui tá enganando o torcedor vascaíno. Com essas contratações. Ele trouxe o Sebastião, que estreou no sábado contra o Corinthians. E agora ele já trouxe um jogador pro lugar do Sebastião? Ou vão jogar os dois? Ou vão jogar os dois? E o Joe Costa, hein? Falaram que vai tentar o Joe Costa ainda, né? Então, o que é isso, cara? Não dá. Cara, tá entrando num buraco. Eu vou passar pro Edu pra ele comentar sobre essa contratação. Cara, eu espero que ele venha. A gente sempre fala isso aqui. A gente espera que venha e faça todos os gols e tire o Vasco da segunda divisão do ano que vem. Porque hoje é uma realidade, né? Mas, cara, é muito estranho. Porque começa a mostrar que não só não teve planejamento no começo do ano, como agora começou a ficar uma parada meio uma maçaroca de jogador. Cara, o Brax... Eu vou até adiantar. A gente vai falar muito sobre o Brax, tá, gente? Porque a gente tem algumas notícias importantes pra falar sobre ele. O Brax tentou, mandou mensagem, fez proposta pra mais de 40 jogadores e não focou em nenhum. Cara, é uma coisa, assim, muito básica, né? Mas o que você achou dessa contratação, Edu? É, você falou em dois pontos aí que eu queria comentar, mas eu acho que você vai falar durante a live e aí a gente comenta. É sobre planejamento e sobre o Vegete. O Edmundo matou a charada, né? É, o jogador de confiança aí do Ramon Dias, que negociou, tomou a frente do Paulo Brax, tá? E negociou com o Atlético. Que senão, na minha opinião, também não viria pro Vasco. Tá? Só jogou em clubes pequenos, como menores, né? Vou chamar clubes da Argentina de pequeno. Num campeonato frágil, né? Que é o campeonato argentino. É artilheiro lá com 34 anos. E o Vasco tá pagando um milhão de dólares pelo jogador. Enfim. Falar, eu só vi pela internet. Eu vou ser sincero aqui com a galera do canal, o Mundo Ed, aí eu não tenho que ficar com essa... É, muitos jogadores de DVD, né? Às vezes o cara, pô, o cara fez um lance bonito. Tomara que o Ramon Dias realmente tenha acertado. Confio, acredito no trabalho dele. Meu medo é que ele não peça demissão, né? Porque eu tenho certeza que não cumpriram o que prometeram pra ele. Eu só vou, Gui, Edmundo, eu só vou só emendar logo nesse planejamento, só pra matar essa charada. Vieram comentar comigo. Eduardo, que planejamento foi esse que fizeram o Neto do Vasco? Falei, gente, é simples. Sabe, eles erraram feio, né? Desde novembro pra cá, planejando. Traçaram linha pra lá, linha pra cá. Enfim, parecia uma pipa, né? Sei lá, toda embolada, linha de pipa enrolada. Daí eu falei assim, cara, é simples o planejamento. Olha pro nosso vizinho, Botafogo. Vamos lá, Edmundo, Gui e Eduardo. Ó, vocês vão administrar o Vasco, futebol do Vasco. Contratações, como é que o Vasco vai jogar? O Edmundo é o técnico. Edmundo, como é que o Vasco vai jogar? Ah, eu gosto do time jogando 4-4-2, 4-3-3, enfim. Time mais ofensivo e bananada tal. Beleza, vamos contratar esses jogadores. Edmundo sugere os nomes e o Gui contrata. E agora o planejamento, campo, Botafogo, hein? Botafogo. Virou SAF ano passado, muito menor que a do Vasco. Os caras contrataram, não tem medalhão, não tem cereja. Os caras contrataram, montaram uma estrutura, arrumaram o campo deles lá, né? Virou lá, como é que é, sintético e tal. Estão batendo em todo mundo, cara. Foi difícil pensar, foi difícil olhar para o lado. Daí veio com um monte, com um caminhão de... Muita gente chama de refugio. E aí eu sou obrigado a concordar, fazendo favores, principalmente para o Santos, né? Tem uma coisa com o Santos, cara. E errou demais. E assim, demissão para esses caras é o mínimo. É o mínimo. Porque o Vasco está afundado na zona de rebaixamento. E estão pisando, continuam pisando no Vasco ali, sabe? E a situação do Vasco é muito delicada. Aí agora, no apagar das luzes com o Vegete, essa história de Diego Costa. E lá atrás o Paulinho. Um milhão para o Paulinho era caro? Nossa, velho. Eu vou falar um negócio para você, Guia de Mundo. Cara, é tenebroso, assim. Foi tenebroso. A pior administração do Vasco. Outra coisa, só para responder a galera. Me perguntaram, assim, pô, essa gestão, não. As piores são 23 anos de sofrimento, tá? Quando o Calçada entregou a presidência para o Urico, são 23 anos. De lá para cá, foi filme de terror dentro do Vasco. Então, não tem um, uma administração errada. É um conjunto. Junta todo mundo, forma um bolo, fala. Aqui deu tudo errado. Durante 23 anos, são 23 anos de sofrimento para a torcida do Vasco. Simples, não tem história. É, eu vejo muito o Machão da Gama, o Juninho, falando lá no canal dele, que é o pior diretor de futebol da história do Vasco. Isso porque ele foi o primeiro que teve dinheiro suficiente para conseguir montar um time razoável. E, assim, cara, ele está conseguindo fazer a janela do meio do ano ser pior do que a primeira. Ele está conseguindo essa proeza. Aliás, conseguiu, né? Porque, assim, a não ser que venha... É, porque a Lanzini está livre no mercado e o Diego gosta. Mas, pô, se vier os dois... Não, Lanzini acabou de fechar com o River, Gui. Acabou de... É que, assim, eu não acreditava nem se estivesse livre ainda, eu não acreditaria nisso, né? Tiago Cândido. Fala, gente, Edmundo, sou teu fã demais. Achei uma droga esse vegete. Vegete, né? Atacante trombador, desengonçado. Ele tem 1,87m, né? E que só está com sorte nessa temporada. O Gui, rapidinho. Oi, pode falar. Rapidinho. Sempre foi assim, tá? A gente pode falar de todos. De Maradona, Batistuta. Enfim, não estou falando só dos bons, não. Mas vocês vão entender. Todo jogador de time pequeno na Argentina que se destaca lá, ou o Boca ou o River compram. Porque aos 34 anos quem tem que pegar ele é o Vasco. É verdade. É bem colocado. Porra, é que, cara, é aquela coisa, né, Edmundo? A gente, tem gente falando aqui, pô, e se acredita no... O Edu falando, pô, e se acredita no River? Cara, a gente vai vendo as notícias, cara. Só tem notícia ruim. A gente vai lendo, vai falando. A gente meio que... É engraçado, né, cara? Engraçado não, é triste, né? É trágico, na verdade. Mas, cara, a gente está acostumando com notícia ruim do Vasco. Oi, oi, Edmundo. Não, isso, isso, isso ok. Tá bom, vamos, estamos acostumados com notícia ruim. Mas eu, se a gente esperasse o Luiz Melo e o Paulo Brax falarem, né, para a gente fazer alguma live, a gente ia... Nosso canal ia acabar. Porque a gente, eles não falam nunca. Então, a gente é obrigado a especular. É obrigado a falar sobre o que a gente imagina que seja, né? E a gente até corre risco de errar, de errar muito, porque é só especulação. Agora, um jogador de 34 anos, de um time... Qual o time? Time pequeno. Qual o time que ele joga? Aqui, ó, o VJet, ele estava jogando no... Belgrano. É Belgrano, só que eu vou falar até... Viu o Boca e o River estão sem grana. Imagina o Belgrano. Está entendendo? Não, e não é... Sim, sim, não. Você está certíssimo. E outra coisa que eu acho importante na hora de você falar de um jogador de 34 anos que está fazendo muito gol, pode chegar no Vasco e fazer muito gol. A carreira dele, cara... Meu, Vila, San Carlos, Rangers, Ferro, Carril, Jimácia, Collum, Boca Unidos, Instituto 2018-19, Belgrano. E agora está chegando no Vasco da Gama. Ou seja, cara, desculpa. Desculpa, meu. De verdade, o jogador pode assistir essa live depois e falar... Ah, eu vou mostrar, cara, que faça muitos gols. Mas é difícil acreditar depois de tudo que a gente está vendo e das promessas, né? É só promessa, promessa, promessa. Eu não aguento mais especular nomes. Inclusive, o próprio zagueiro que estava tudo certo, Robert Rojas. Não foi culpa do Vasco, foi culpa do River, que de última hora exigiu que ele renovasse para vir para o Vasco. Você acredita nisso aí, Gui? Você acredita nisso aí? É difícil, né, Edu? A gente tem qualquer coisa. Ah, Gui, na boa. Ah, como é que no final o Vasco vai pegar o Rojas por empréstimo, vai pagar um milhão. No final desse empréstimo, o Vasco tem a obrigação, enfim, para comprar o jogador no final. Isso foi falta de dinheiro. Isso foi falta de competência. Sabe, os caras vieram noticiar isso aí para mim e não caiu no meu... Ah, eu falei, ô, 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 que várias notícias. Não tem isso. Foi falta de dinheiro e ponto. E, sabe, desculpa, mas o torcedor tem que saber a realidade. Está tudo uma desgraça dentro do Vasco. Um jogador bom, o Vasco não consegue. Agora, esse monte de perna de pau, conseguem fácil. É rápido. É o que o Edmundo falou. Ó, não serve aqui não. Quer? Quer? Manda. Entendeu? E apresenta como um repouso. Aí está vindo o jogador por atacado e não por qualidade, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.